Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma videoaula do nosso Curso de Associação Online. Já demos uma adiantada aqui nas paredes brancas, para podermos começar a última parede aqui do banheiro, que é a parede com piso 3D. Aqui a gente já fez a primeira no mesmo processo, vamos começar agora o assentamento da segunda, terceira, quarta enfiada, o mesmo sistema que nós estamos fazendo com o branco, para vocês irem entendendo como eu vou fazer o fechamento desse banheiro aqui. Nós já temos dois cantos fechados, vamos fechar o terceiro canto lá, o quarto canto aqui só pode ser fechado depois que o contorno vier aqui. Aí entra uma questão, pessoal, uma questão interessante, o pessoal podia falar assim, mas Fran, você pode seguir, coloca um pedaço naquele canto lá, vai subindo e depois você encontra lá em cima, não dá certo, sabe por quê? Porque esse revestimento é alto relevo, ele não é branco. Deixa eu pegar uma peça, vocês vão entender. O que não daria para mim colocar aquele pedaço para o lado de lá? Está vendo que é um revestimento 3D? Está vendo que ele tem uma sequência no desenho? O que acontece? Se eu começo com um desenho nesse canto aqui, quando chegar no encontro daquelas peças lá no P, em cima, quando chegar com o encontro dessa peça aqui, essa peça vai ter um desenho aqui, essa aqui pode estar subindo com um desenho, esse desenho desencontra aqui. Vamos supor que essa peça dá um encontro aqui, mas a minha peça está subindo assim, então o desenho vai ficar desencontrado. Então, para o desenho encontrar, ficar perfeito, eu tenho que fazer o contorno em volta e descer essa fela por último. Então, essa paletinha aqui da parede, essa paletinha da parede aqui, ela tem que descer por último. Então, fica como referência para vocês. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com material decorado, decorado como esse aqui, que tem desenho, que tem alguma sequência para vocês seguirem, vocês têm que fazer um lado primeiro, contornar em cima da porta ou batente ou janela, para depois descer esse lado. Por quê? Se você colocar lá e aqui, galgar certinho, não, mas aqui vai dar para galgar certinho. Se você inventar depois de virar esse encontro aqui, pode ser que essa formação de desenho não bata. Então, o ideal é você contornar lá, fazer aquele encontro do L, aí depois vem descendo as peças. Coloca uma peça, corta, cola, e prega um preguinho, deixa secar, e tem que ir descendo assim, não tem jeito. E aí, pessoal, não tem outro jeito de fazer. Se tiver outro jeito de fazer, que você não desencontra o desenho, ótimo. Eu prefiro não arriscar, eu prefiro descer, virar ela e descer essa paletinha aqui, tá? Mas estamos devolvendo demais aqui esse vídeo, vamos lá a parte prática do seu negócio, tá? Vamos voltar aqui o nosso assentamento. desse material 3D. Bom, vamos lá. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana, e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional, como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Fui!